Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta para falar de mais Beach Park Vocês já devem ter visto, se não viram Corre para dar uma olhada nos dois vídeos especiais que a gente fez Da nossa cobertura do Parque Aquático Aqui do Brasil, que é maravilhoso Um dos melhores do mundo E nem é segundo a minha pessoa Segundo o Parkaholic É segundo votação online no TripAdvisor Ele está sempre na lista de melhores do mundo A gente foi lá conferir essa maravilha E eu estou aqui para contar um pouquinho Como você pode planejar sua viagem para o Beach Park Especialmente se é a sua primeira vez viajando O Beach Park fica no Ceará Muito perto de Fortaleza Mas é numa cidade chamada Aquiras Essa cidade é muito próxima mesmo de Fortaleza Antes de eu ir para lá a primeira vez Eu ficava nessa dúvida E acho que muitos de vocês têm Tipo, tá, mas o quão próximo é mesmo? Gente, é menos de meia hora você estar lá A estrada é super boa, que liga Fortaleza O aeroporto, as praias Até o Beach Park Então assim, se você quiser ir Tá curtindo lá a Fortaleza Tá curtindo as outras praias da região Braia do futuro E depois de passar um dia no Beach Park Super rola Aqui no vídeo eu vou focar um pouquinho mais Em quem quer passar um tempo Dentro do complexo do Beach Park Pois é, além do parque Eles têm tipo um complexo É uma pegada assim Disney, universal mesmo Porque tem muito restaurante Tem vários hotéis Tem muita coisa pra fazer lá Se você tá afim de curtir Bem intensamente o Beach Park Eu recomendo sim Passar uma ou duas noites lá Até mesmo quem tem criança menor Não quer ficar nessa locomoção Eles têm uma infraestrutura maravilhosa Então acho legal Você ir all in E ficar só ali na região do Beach Park Mas lembrando de novo Que dá pra você ir voltar de Fortaleza Se quiser só passar o dia no parque aquático A maioria das capitais brasileiras Tem voo direto pra Fortaleza Eu saí aqui de São Paulo E tinham bastante opções Tinham opções também mais baratas com escala Então não faltam opções na hora que você for pesquisar Como eu comentei O aeroporto é muito fácil de chegar no Beach Park E o Beach Park tem quatro opções de hotel Eu fiquei no Suites Que apesar de ser o mais antigo do complexo Tá tipo ó Reformadinho Maravilhoso E ele é grudado no parque Fiquei chocada Você sai Vira a esquerda Vai andando pela praia Gostoso E chega no parque Em menos de dez minutos Tipo cinco minutinhos você tá lá Além disso O que eu gostei dos Suites Que os outros hotéis todos têm São quartos maiores Eles têm uma salinha Eles têm uma mini cozinha Alguns, claro São maiores que os outros Mas é muito voltado pra família Então isso é muito legal Não importa qual dos quatro hotéis Do complexo Beach Park Que você for ficar Tem uma opção pra toda a família Legal também Se você fica no hotel É que tem várias atividades nele As piscinas são maravilhosas Desses hotéis Tem muita atividade na água Tem quadra Então vale a pena Se você for ficar mais dias Investir Fica do lado do parque E tem coisas pra família Fazer ao longo do dia Café da manhã Geralmente tá incluso E é maravilhoso Aquela tapioquinha do Nordeste Adoro Eu comi outras refeições Também dentro do hotel Almoço, jantar E achei muito bom mesmo Assim Mesmo quando é buffet O buffet é de alta qualidade Além de você ter outros benefícios Por exemplo Pros parkaholics Acho que o melhor benefício Realmente é que você Entra mais cedo no parque Ele não tá totalmente aberto Eles escolhem algumas atrações Todo dia pra estarem abertas Geralmente é um combo De uma atração mais radical E uma atração mais infantil Então duas por dia Vão estar abertas Uma hora antes Do parque abrir Só pros hóspedes Gente Era tipo loucura Um dia eu fui E o Vai Com Tudo Essa maravilha que eu tô mostrando pra vocês Melhor atração do Beach Park Que estava aberta pra gente Então indo assim ó Loop Sem parar Não vai com tudo Sem nenhuma fila Foi incrível Outra vantagem de ficar no hotel do complexo Principalmente os suítes que eu fiquei Que é do lado É você nem precisa alugar o locker Nem precisa se preocupar tanto com isso De o que levar pro parque Porque a gente é tão perto Dá pra você voltar Deixar umas coisas E pegar Voltar pro parque Dá pra você até voltar pra ir no banheiro De tão perto que é Então se você tá planejando uma viagem Como eu comentei Se você vai em família Com criança pequena Eu acho mais legal Ficar lá no complexo Ou pelo menos Dedicar mais de um dia Pro parque O Beach Park é um parque De um dia só Ele tem uma quantidade Bacana de atrações Pra você fazer ao longo de um dia Mas eu acho que as crianças Gastam mais tempo Nas atrações infantis Né Não é aquela coisa De entrar na fila Vai e acabou Então por exemplo Se elas vão no aquacirco Que é essa atração linda Que eu amei Mesmo sentar com criança pequena Elas vão querer lá Ficar 1, 2, 3 horas Curtindo né A mesma coisa No aquashow Na piscina de ondas Né O maremoto Ou mesmo na correnteza encantada Que é a piscina de correnteza Mas se você tá com criança pequena Elas vão gastar mais tempo lá Então eu acho legal Ficar 2 dias Além do que O passaporte Pra 2 dias Como a grande parte Dos parques temáticos É mais barato Se você vai mais dias Então de repente Vale a pena pensar nisso Já vai Investe seu tempo E fica 2 dias No Beach Park Uma última coisa Que eu queria comentar com vocês Que é importantíssimo É a mala Né Às vezes tem Eu tenho muito parca rola Que não tá tão acostumado A ir em parque aquático Então é importante Você lembrar de algumas coisas Essenciais pra sua viagem Protetor solar Nem se diz Né gente Lá é sol O tempo todo Quando aparece uma nuvezinha de chuva O nordeste Já tem aquela brisa maravilhosa Já leva a chuva embora Então faz bastante calor Eu tenho uma blusa do Beach Park Tem lá a venda Aquelas blusas De manga comprida Com proteção contra o sol Que você pode entrar na água Gente Eu achei o melhor esquema Quando eu era menor Não tinha isso E aí tinha que ficar se lambuzando Colocando camiseta Que molhava E não era pra molhar Eu acho que assim Adulto e criança Essa camiseta Com proteção UVA UVB É sucesso Garantam a sua Do Beach Park Ou fora dele Mas tem que ir E aí se você tá de biquíni E quer tomar um sol Você tira ela Toma um sol Não precisa estar com maiô Né Pras mulheres E vice-versa Eu achei muito mais prático Outra coisa que talvez Vale a pena investir É num sapato Que prenda no pé Tipo um crocs Porque havaianas Você vai ter que ficar Tirando e colocando Né Pra ir no brinquedo Não é tão prático Então de repente Vale a pena investir nisso também Por fim Tirem da mala Os paus de selfie Aquelas coisas De colocar celular Pra evitar água Tudo isso É proibido lá Fotógrafos profissionais Que tiram as suas fotos Em vários brinquedos Ao longo do dia E você compra na saída Então nem pense em levar as suas Não vale a pena Vai gastar espaço Vai ter um estresse Vai levar pro parque Não vai poder usar Gente Não vale a pena Aí é só ir pro parque Curtir Tem bastante opção de alimentação Como eu mostrei no nosso vídeo completo Dá pra passar o dia inteiro lá Tranquilo E curtir com a sua família Sem problema algum Sem se preocupar E só curtir as atrações Maravilhosas do parque Se tiver mais alguma dúvida De compreender a sua viagem Tem mais informação lá No nosso blog Você pode também fazer perguntas Aqui embaixo Que eu te ajudo E fique ligado Aqui no nosso YouTube Pra mais vídeos de parques Ao redor do mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau